Olá, muita luz da vida de vocês, meu nome é Joselma Salviani e na nossa série de hoje chás para cães e gatos, vamos falar sobre a otite e o que é isso? É a inflamação nos ouvidos do cãozinho, né? Então, quando ocorre essa inflamação, que seja fungicida, seborreica ou por parasita, deve ser tratado imediatamente, né? Porque o coitadinho fica agoniado, fica toda hora balançando a cabeça, tende a passar patinha no ouvido. Então, às vezes também a gente vai e leva no pet shop e de repente o cachorro volta irritado, pode ser simplesmente que eles limparam, cutucaram muito lá dentro e aí ficou irritado ou machucou, tá? Ou eles balançam muito a cabeça ou passam a patinha. Então, pode ser só isso, mas depois passa. Só que assim, se ficar constante, então pode ser realmente uma inflamação, uma infecção. Aí como é que a gente sabe se realmente ele fica balançando a cabeça o tempo todo com a patinha ou saindo líquidos amarelados, férdidos, esse tipo de coisa. Como é que a gente vai tratar? Se é naturalmente com chá. São essas dicas que eu vou dar a seguida. Vamos tratar com antibiótico natural. E o que pode causar a otite, Josioma? Ela pode causar meningite e infecção generalizada que pode matar o seu bichinho. Então, tem que cuidar. Ah, tá lá o bichinho com problema, com dor no ouvido e você não tá nem aí. Ele pode levar óbito. E como a gente pode prevenir isso? Evitar quando der banho, de cair água, fazer a limpeza direitinho do ouvidinho dele. Quando estiver passeando, por exemplo, no carro, evitar aquele leve vento no ouvido. Principalmente quando estiver muito frio. Porque da mesma forma que a gente protege os ouvidos quando está frio, é necessário que o cãozinho também. Principalmente no carro, né? Não vai devando vento. E aí pode realmente acarretar que ele fique dodóizinho. Certo? Vamos às dicas, então, do chá. Vamos lá. Caso de otite no animal, que é a inflamação nos ouvidos, né? Ou infecção. Você vai fazer o chá de alho, tá? Pode fazer três dentes de alho. Se o animal for grande, faz a cabeça inteira. Tem gente que fala, ah, Josinha, a cabeça inteira é muito. Vai prejudicar o animal. O animal não vai, gente. Eu já fiz isso. Se o animal for muito pequeno, você não dá. Se ele for grande, o ideal é isso aqui mesmo, tá? Inclusive com casca e tudo. Tira só essas de cima, corta. E dá três vezes ao dia. Para que pare durante pelo menos uns três dias. E faz uma xícara de água. Não, faz menos. Meio copo de água, tá? Nesse caso aqui, três dentinhos de alho grande. E dois dedinhos de água, mais ou menos. Para fazer o chá. Tá? O que mais você pode fazer? Pegar o arruda. Aqui nós temos folhinhas de arruda. Você pode amassar bem elas. Sabe aqueles pilãozinhos? Você pode amassar ou um espremedorzinho de alho. Espreme. Põe um pouquinho de azeite. E pinga no ouvidinho do cão. Tá? Que aí ele mata o que tiver lá dentro. E evita que o bichinho sinta dor também. Se você não conseguir... Coloca... Bom, eu acho que dá para espremer. Que às vezes, em criança, eu faço assim, né? Eu coloco... Isso aqui amasso. Coloco o azeitinho. Aí eu coloco num capuchinho de algodão. E deixo assim. Para que fique protegidinho o ouvido da criança. Só que no cachorro, eles não vão deixar. Eles vão tirar. Então, o ideal é pingar mesmo no local. Ou passar com um cotonetezinho. O liquidozinho. Para que ele faça um efeito lá dentro. Tá? Mas ele vai ter que tomar o chá de alho. Que é o antibiótico. Para matar o que está, né? Prejudicando aí o vírus ou a bactéria. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Muita luz mesmo na vida de vocês. Dá um like se você gostou. Compartilhe. Inscreva-se no canal. Quem não se inscreveu ainda? Ative o sininho das notificações. Para receber os vídeos em primeira mão. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.